Fala galera, beleza? Quer ganhar esse NFT aqui? Um NFT muito top da Mastercard. É só fazer o que eu vou mostrar pra vocês no passo a passo que vocês já conseguem clamar esse NFT na hora. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como ganhar esse NFT. Bora lá então. Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui um NFT muito, muito top, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como clamar esse NFT. Nós vamos ganhar esse NFT, vai ficar na nossa conta ali. Claro que vender já é outra história. A gente tem que ir lá, colocar pra venda, colocar por um preço e ter alguém interessado a comprar aquele preço. Não adianta nada você colocar lá o NFT, por exemplo, um Bitcoin e ninguém querer comprar aquilo ali. Claro que tem que ser um preço acessível que você queira vender, a pessoa queira comprar e assim vai. Oferta e demanda. Então vamos que vamos. Meu nome é Marcel, eu sou aqui do canal CriptoR. Se você curte esse conteúdo, já peço pra você sentar o dedo no like. E se não é inscrito, ainda se inscreve e ativa o sininho de notificação e vamos que vamos. Pessoal, o seguinte, o NFT de hoje aqui é esse daqui, ó. É o NFT da Mastercard. Mastercard mesmo, aquele do cartão de crédito, débito, etc e tal. E tá isso aqui, ó. Ele tá muito top, muito, muito top mesmo. Tá interessante, ele é 3D, fica passando uma musiquinha, uns brilhos, etc e tal. E é isso aqui. Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei com medo, né? Falei, sabe que realmente é da Mastercard mesmo? E pior que é, pessoal. Eu pesquisei, antes de trazer pra vocês, é claro que eu pesquisei. Fui lá, passei um pente fino pra ver se realmente é da plataforma. Procurando aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó. Vamos arrastar lá pra baixo. Se vocês clicarem no Twitter deles, vai abrir essa página aqui, ó. Mastercard News, perfil verificado. Tem 113 mil seguidores, mas é o perfil verificado aqui. Aí eu falo, né? Qualquer um pode fazer um perfil ali, fake ali, fazer algum esquema. Realmente, qualquer um pode fazer. Eu até pesquisei mais aqui, ó. Vocês entrando dentro do Twitter e colocando Mastercard aqui, ó. Mastercard. Ó, vai ter o Mastercard News, que é o que nós acabamos de ver. Brasil, Índia, UK, Argentina, México, Chile, Peru. Nem sei o que é esse MIA aqui. Fundation e etc e tal. Então, tem vários. E todos são verificados aqui. E o interessante, o nosso aqui, que tá essa promoção, Mastercard News, beleza, né? Que vocês vão ver aqui. Vai estar essa promoção pra vocês clamarem esse NFT de vocês aqui. Cadê, cadê, cadê? Depois eu mostro pra vocês. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Trazer português. Vamos que vão. Traduz. Traduz, miserável. Aqui. Os fãs são incentivados a resgatar Mastercard Music Pass NFT e se juntar aos artistas para aprimorar suas próprias ferramentas e conhecimento do espaço. É que tá aqui, ó. Clicando aqui. Vamos clicar aqui. Já vou mostrar pra vocês. Vai ser direcionado pra página da NFT. Já é direto pra página da NFT pra vocês fazerem um cliente. Aí, eu ainda com mais medo ainda, falei, será que é realmente esse perfil Mastercard News? Será que é deles? É só vir aqui e colocar aqui, ó. Mastercard. Coloca no... Coloca no seu navegador, ponto com, ó. Mastercard.com. Vai ser direcionado pra página correta deles. Automáticamente já é direcionado. Clica Accept All. Aqui é a página realmente da Mastercard. Vocês arrastando lá pra baixo, clicando no Twitter, vai ser direcionado pra onde? Mastercard News. O perfil oficial do Twitter, que é onde nós acabamos de achar esse NFT aqui, ó. Beleza? Fresquinho, fresquinho. O NFT tá top, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo clicar play pra vocês verem aqui. Não, não tá. Eu vou fazer a abertura do vídeo, vai ser ele. Tchá, tchá, não sei o que. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Então, o NFT é que vocês vão ganhar esse daqui, pessoal. Tá muito top. Mastercard Music Pass. Então, vamos lá. Chega de papo, já vou direto pra gente clamar o nosso. Lembrando que tem que ter uma conta nova. Então, se vocês não têm, clica aqui, ó. Climb Your Pass. Clica aqui, Climb Your Pass. E aqui vai mostrar, aqui, ó. Como que é? Let's Get Start. Não sei o que significa. É, vamos começar. Já tem uma conta? Não, não tem. Então, vamos criar uma conta aqui, ó. Primeiro nome, sobrenome, e-mail, date de nascimento. Mês de nascimento, date de nascimento e ano de nascimento. E clique em próximo aqui. Vou fazer essas minhas informações e já volto. Voltei, pessoal. Chegou mais uma vez aqui. Vamos clicar aqui em Create Wallet. Tomara que vá agora, hein. Collect Your Pass. Vamos ver se vai agora. Demorei demais. Demorei muito. Tô uns 40 minutos tentando clamar isso aqui. O que que traziu? Seu Pass, música, está na sua carteira. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, pode não falar que eu tô mentindo. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Volta aqui. Ó, são 14 e-mails. Já tentei 14 vezes clamar esse NFT aqui. 14 vezes já tentei clamar isso aqui. Demorou muito. E agora deu certo. Vamos clicar aqui, ó. É assim. É a hora de aprender com o WebTree. Clica em Continuar. Nossa, que pauleira, pessoal. Deu certo, pessoal. Deu certo. Clamamos nosso NFTzinho aqui. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Ufa. Ufa, 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 ufa. Traz o português aqui. Beleza. Português conectado. Perfil colecionáveis. Agora a gente vai entrar em colecionáveis aqui. Agora sim, pessoal. Aqui tá aqui, ó. Deu certo, pessoal. Deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Nossa, pessoal. Deu trabalho, hein. Ô, NFTzinho pra dar trabalho. Deu trabalho pra dedéu. Vou voltar aqui na tela inicial aqui, ó. Tá falando um pouco mais. Vamos ver aqui. Acho que tá falando o roadmap deles. Ó, vamos traduzir. Ah, já tá traduzido. Não pule uma batida. Ó. Abril de 2023. Cunhagem. Ah, Cunhagem abre. Mai de 2023. Lançamento do estúdio IA. Mai de 2023. Interessação de artistas em momentos e vitrine ao vivo. Ó. Cunhagem abre. Por apenas três semanas. Agora é a hora. Reivindique o PES de música Mastercard e obter acesso a benefícios de experiências exclusivos. Lançamento, blá, blá, blá. Fechou então, pessoal? Agora muitas pessoas vão perguntar. Ah, Marcelo, mas como que eu faço pra sacar? Dá pra sacar? Será que dá pra vender? Vem aqui, pessoal. Arrasta pra baixo aqui, ó. E aqui explica. Ó, pó. Cadê, 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 cadê? Como configurar? Posso transferir meu PES de música Mastercard e colecionáveis digitais a uma carteira MetaMask? Clique aqui. E aqui fala aqui, ó. Se você criou uma conta do Mastercard Artista Accelerator com uma carteira de custódia, com uma carteira de custódia, seus colecionáveis digitais são armazenados em uma carteira blockchain segura de proprietário de terceiros. Para sua conveniência. A qualquer momento, você pode transferir o seu PES de música da Mastercard junto com outros colecionáveis digitais Mastercard para uma carteira MetaMask sem custódia, quer dizer, as taxas de transação são cobertas pela Mastercard, portanto, nenhum pagamento adicional é necessário. As etapas para transferir colecionáveis digitais para uma carteira MetaMask sem custódia são vá para a seção de colecionáveis da sua conta, conecte-se com sua carteira MetaMask pessoal, todos os seus colecionáveis digitais Mastercard serão transferidos. Então, vamos lá, então. Já vamos fazer isso aqui. Ó, vá para a seção de colecionáveis da sua conta, conecte sua carteira MetaMask e vamos lá, vamos lá. Clique conectado aqui. Colecionáveis. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoal, não está dando. Eu nunca imaginei que um NFT da Mastercard seria tão concorrido assim, ó. Entrei aqui, já não está aparecendo, a página está travada, 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 não está aparecendo aqui, ó. Vou atualizar de novo. Vou tentar fazer o, conectar a carteira da MetaMask e não está, não está dando. Não está dando. De tanta gente que está conectando isso aqui. Já clamamos o NFT, já está na nossa carteira, bonitinho. Aqui eles explicam aqui, pessoal, que eles explicam aqui passo a passo, ó, como transferir da Mastercard. Que fala aqui, ó. Nossa vida. Ó, vá, ó, vá para a seção colecionáveis da sua conta, que é onde eu mostrei para vocês, conecte com sua carteira MetaMask pessoal, todos os seus colecionáveis digitais Mastercard serão transferidos. Ai, ai, complicado, pessoal. Está muito travado. Não imaginei que seria tão concorrido um NFT da Mastercard. Colecionáveis. Vamos tentar mais uma vez aqui. Não está indo, pessoal. Está tudo travado aqui. Está tudo travado, tudo travado mesmo. Colecionáveis. Está travadão, pessoal. Está travadão. Tem muita gente clamando, muita gente clamando mesmo. Mas segue aquele passo, passo que eles falaram. Depois, qualquer coisa, faça um... Como fala mesmo? Ai, não é stories, não. Um short, short curtinho, mostrando como faz para transferir para a MetaMask e já era. Mas o passo a passo para vocês clamarem esse NFT, o que eu mostrei para vocês. Talvez demorem bastante, talvez demorem, porque tem muita gente clamando. Mas não desiste, pessoal. Não desiste. Tenta lá, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tenta um horário assim que não tenha muita gente na internet para vocês conseguirem clamar sem essa dor de cabeça que eu passei. Porque eu falei para vocês, eu tentei 14 vezes. Na 14ª vez que eu consegui clamar. E mesmo assim, o site está super lotado. Não está travando muito. Apareceu lá o NFT que eu mostrei para vocês. Depois, logo em seguida, sumiu. Sumiu não. Não está entrando na página ali. Mas vai tentando, vai tentando. É só um por pessoa que vocês conseguem clamar. Fechou então, pessoal? Vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis.